O Senhor é minha luz e a minha salvação O Senhor é minha luz e a minha salvação Meu refúgio e fortaleza do meu ser A quem irei temer? A quem irei temer? O Senhor é minha luz e a minha salvação O Senhor é minha luz e a minha salvação Meu refúgio e fortaleza do meu ser A quem irei temer? A quem irei temer? Quando meus inimigos se atamam contra mim Ele os faz tropezar Se me cercar a guerra e o mal me sobreviver Sei que nele eu posso confiar O Senhor é minha luz e a minha salvação O Senhor é minha luz e a minha salvação A quem irei temer? A quem irei temer? O Senhor é minha luz e a minha salvação O Senhor é minha luz e a minha salvação O Senhor é minha luz e a minha salvação O Senhor é minha salvação O Senhor é minha luz e a minha salvação O Senhor é minha luz e a minha salvação O Senhor é minha salvação O Senhor é minha luz e a minha salvação O Senhor é minha luz e a minha salvação Amém